Masha, tô vendendo, ó, farol de milha, só chega. Só chega. Vem com as notas. Vem com as notas, dá um salve. Aí, tira esse farol de milha. Salve, cachorreira. Vai jogar na Xerão, será que vai ficar a chave, mano? Vamos ver agora. Vamos colocar aqui e Masha na catraca. É o que você tá falando? Da Garibaldi que eu tenho pra arrumar, filhão? Ah, meu Deus do céu. Respeita, c******. Vai. Vai, pô, me dá pra ir, eu vou pagar demais. Como é que eu aloca, Jão? Vê aí, tenta descobrir. Descobri, mano, se é jegs na sua quadrada. Então vai, coloca. Vou te dar dez chances ainda. Sem real? Três chances. Não, sem real. Uma chance. Sem conta, uma chance, por exemplo. Vai, Jão. Sem conta, uma chance. Vamos? Vamos? Sem pesquisar no lugar nenhum. Sem pesquisar no lugar nenhum, como você não consegue colocar. Mas, Jão, vai pagar? Cadê o dinheiro? Poxa, o que é por isso aí, viu? A boca tá com o dinheiro na mão, putzinho. Vai, por isso aí, viu? Vai, por isso aí. Chega. Tem que ir pro dinheiro não, não. Não tem que ir pro dinheiro não, Diego. Não tem que ir pro dinheiro não, vai ser. Caralho. Ruim de trampo. Vai, Paulete. Vai, Paulete. Vai, pega o outro lado lá. Vai, Paulete, mano. Vai, Jão, tem que pegar o outro lado lá. Se eu vou passar sem real, eu vou. Vamos. Uma chance só. Três chances. Uma. Três chances. Sem pesquisar, três chances. Sem pesquisar, três chances. Em lugar nenhum. Poxa, que lugar nenhum? Vou pesquisar, não. Não pode pesquisar. Vamos ou não? Vamos. Tá postado? Vamos postar um casco dão. Três chances. Vamos. Vai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Troca, Jão, parada. Sai aí, Paulete. Você tá mexendo nada, Jão. Vai, Paulete, não vai se ter isso aqui? Não. Vai quebrar. Vai quebrar aí, vai tomar um tapão. Ah, aham. Vai logo, Jão. Vem aqui colocar aqui, a parada. Vou colocar ali, você quer quebrar tudo aí, ó. Vou dar uma dica, é desse lado aqui. Já era. Ah, é desse lado aí, mas a gente tem que colocar os dois. Não, é desse lado aqui, aquele. Já era. Você vai tentar colocar agora. Não, Jão, eu não consegui colocar, é desse lado. Não, você colocou as comidas da outra vez. Não, eu tô pitado aqui. Macilão. Tá vendo? Dois traíra, você e Dião. Dá atenção. Ó, essa parte aqui, chega aí. É enganchada aí, Paulete. Tá até comida aqui, ó. Porque ele vai aqui em cima, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, vai aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Dois traíra. Trabalha assim, Paulete. Vai assim, ó. Vai lá e tira os parafusos agora, que eu não vou fazer nada. Olha lá os parafusos lá, ô, Mungo. Macho dos... Esses aqui, ó. Esses dois aí, ó. Guarda aí, ó. Não vou xingar não, porque senão não vai monetizar seus vídeos. Você não vai tirar. Deixa ele dar pra baixo. Ele foi procurar. Ele foi procurar a sua herramienta lá atrás dele que trouxe pra cá. Esqueci, drogado. Amnésia. Vai só usar um pouquinho. A doze. A velha, só não vai tirar os... Tem treze aqui, ó. Repete o que você falou, repete. Só não vai tirar os parafusos do motor. Daqui a pouco o motor vai... Daqui a pouco a roda tá solta. Olha, ele tirando os parafusos do... Do... Desse bagulho aqui. Esqueci o nome. Ai, se fica... Não, esquece. Não vai falar, não. Antes eu achava que era um radiador aí, co. Aí, co. Tá soltando aqui. Quer que segura o colicante? Porra. Pensou, né, nego? Ficar só observando é foda. Dá bem. Segura aí. Esse daí é o famoso que só olha, sabe, gente? Na moto dele, na moto dos outros. A Ruri fica só olhando. Segura. Vai, vai, vai. Eu falei a verdade, parceiro. Então vai, marcha. Agora se nascou. Vai lá, o truxa. Você também, pô. Isso aí é o famoso que fala que sabe e monta... Desmonta com dez parafusos e monta com cinco. Mas monta e você que só olha. Independente de você, na sua moto, na minha. Olha que eu tô com a perna zoada. Agora é só ver se movimentar, filha. Vai chorar agora? Pega a perna toda. Vou me levar. Cinco pontinhos e cai chorando. Ah, ah. Vai ser uma boa, já. Eu já vou lembrar disso. Ah, não quero que você lembre. Ah, não. Você não colocou o copo aí, não. Olha lá, tá bem? Você tá apertando. Você tá apertando o quê, João? Calma, calma. Aí. Até que enfim, né, parceiro. Diel só em casa. Se arrombar. Você não tá achando aquele Diel que você tinha montado em cima das calças dele? Um dos dois lados, pode ser no outro lado, é mais fácil de atirar, não. Mano, tá pata, tá perigado. Pra ser forte, dá uma atenção. Aí, Pauletti. Você é demais. Será que vai conseguir? Pera aí que consiga, senão eu vou bater nele, dá uma olhada na minha cara. Calma, Diego. Deixa eu ficar. Ah. Deixa eu ver isso aqui, dois. Olha lá, João. Olha como é que ele tá mentindo, João, pra ver se é dois. Ele coloca quatro, 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 na outra. É dois, três e quatro, João. Tá lá. Salve. Salve. Vai falar aí não, Patinho. Aqui vai demorar. Olha lá. É. Rafael. Fui falar que abre andar. Olha, já colocou os ferros. Mão na cabeça. Meu Deus do céu. Vamos ver se ela sabe. Vai ajudar a ajudar de mim, ô. Não vou ensinar não. Rafael falou que já ensinou. Ensinou. Vai. Esse trem foi levantado. Oxi. Vai, mano. Você vai... Oxi. Não, só fica quieto. Ela falou que sabe. Vai, agora. Não precisa acelerar pra sair, que ela sai suave. Olha aí. Tá com novo? Próximo... Próxima parada, parede. Vai soltando devagarzinho. Nem precisa acelerar. Não precisa acelerar. Acelerar. Vai. Vai. Não vou tacar de novo. É verdade. Vai. Não solta o pé no chão da curva. Volta aí, volta aí. Vai, João. Porém, por favor da curva. Olha. Vai só reto. Vai só reto. Vai só reto. Anda só reto. Ah, tem um pé só no chão que fica. Mano, vai, João. Vai. Anda reto só. Não, não. Você só me deixou nervoso. Nervoso? Vai. 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 Agora eu vou tacar um pouquinho pra mim. Vai, João. Me calma, eu quero. Eu quero. Me calma, eu quero. Não, você é louco. Vai logo, João. Freio. Olha o freio. Olha o freio. Meu Deus do céu. Se vagar. É uma vacilão, pai. Serve na curva, João. Ele viu. Não. Vamos, meu. Vamos, meu. Vamos, meu. 3 mil igual a vara vez Vai? E agora? Graças a Deus Só tem os dois parafusinhos de trás Mãe, já pede like, já dá um chá pro pessoal Aquele like pra fortalecer o rapaz aí Rapaz Mas por favor Vai ser vídeo em cima de vídeo Vai, Abra, dá um tchau E pede pro like também Segue aí, curte Se inscreva, ativa Se chegar a 5 mil likes 5 mil likes Eu deixo a Abra dar mais uma volta Eu achei que ele ia malagrão, mano No papo Falou o Chico que o cara tá assustando Mano, é, os caras é zinco Os caras vão fazer chegar nos 5 mil likes, vai Os caras já compartilham o vídeo aí Pro seu pai, seu tio, sua avó, seu filho Seu sobrinho, seu bisneto Sua bisavó E pede like Quando eu aprender vai ser grau com essa aqui, ó Aí, já soltou o papo Vai ser grau Soltou o papo Mano, é jogada demais Pro lado direito, cara Eita, rapa Eita, rapa